Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Tão vendo aí atrás já, ó, 99 atrás Vamos mexer nela hoje de novo Esse é o terceiro vídeo da série da 99 Hoje a gente vai mexer ali na parte de trás da moto Mas antes da gente começar a mexer, se você gosta dessa série da 99 que a gente tá mexendo aí Já deixa seu like pra fortalecer e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Se já deixou o like, se inscreveu, bora pro vídeo então rapaziada Tá aí rapaziada, ó, 99, já tem um calço aqui Vou ir, eu vou mexer aqui, ó, vou trocar a suspensão A roda inteira de trás e a relação E... Acho que só O que mais? Isso, é, eu vou tirar também, ó, o cavalete central que tá pendurado com o arame Eu vou tirar fora e tirar a folga do pedal de freio, ó, aqui, ó Eita Agora travou rapaziada, por causa do... Do caos que a gente colocou ali, porque a moto, o cavalete não tá funcionando Mas agora vamos tirar a roda aqui e a gente já dá continuidade Vamos tirar essa roda, porque eu vou passar esse pneu na outra roda que vai ser instalada Ó Quando a roda tiver tirada aqui, a gente já volta mostrando fora e mostrando pra tirar o pneu Então rapaziada, tiramos aqui, ó, a rodinha de trás Os mexicanos que eu tô aqui Só as buchas que estragou Vamos mostrar aqui, ó Rapaziada, tô olhando aqui, ó Vamos tirar pra ver se estragou a roda Tá aí parecendo que estragou Mas talvez seja só as buchas, porque a bucha é grandona assim A folga E o rolamento, olha aqui, estourado já O grechinho de rolamento é bom que sai da mão depois? É Ia ter pegado a luva A gente se lembra da luva depois que melou a mão Aí a gente vai... Eu vou tirar a coroa aqui agora Apesar que essa coroa nem compensa tirar A gente vai pôr outra roda Deixa ela aqui mesmo Que esses parafusos aqui, ó Pra ela tirar, vai dar um trabalhão Vai Mas a coroa... Rapaziada, olha as situações aqui, ó Como não tem alicate de trava Vamos improvisar, né? Tá Aí, 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 aí Saiu a travinha A travessa puxa a coroa pra cima Saiu Nossa Olha lá, não estragou a roda Estragou só um pouquinho aqui, ó Tá vendo aí as buchas que estragou Ih, essa Só que como tá ruim o freio Campana de freio tá ruim Então... Vamos ver a campana Será que tinha pó aqui? Fala pra você que a campana tá melhor do que a que eu tenho ali? Estragou Estragou aqui Quebrou o cubo dele Quebrou o cubo Quebrou o cubo E fora esse jogo aqui, né? Ah, não, ali É porque você soltou a balança É, eu soltei a balança Olha o rolamento Rapaziada, olha o rolamento Dá pra rodar muito ainda Só que como... Ele quis trocar, né? Não, ele falou que a moto tava tremendo na pista, né? Uhum Aí, ó Amanhã é um joguinho de leve só Nem bolinha tem ali dentro Dá pra rodar uns 10 mil km ainda Agora a gente vai passar esse pneu aqui pra outra roda Lembrando que a outra roda é usada também, então Não tem como exigir muito, né? Mas que ele já dá pra usar no outro bote que nós vamos montar lá É verdade, dá pra motograus Aí, ó Diquinha pra quem quer tirar a válvula aqui, ó E não tem a chave A própria tampinha da câmera de arta serve de chave Então, rapaziada, agora a gente vai tirar o pneu aqui e pôr na outra A gente já volta com o vídeo Então, rapaziada, aí, ó A roda foi trocada Montado o pneuzinho Vai trocar os rolamentos agora? Vai trocar os rolamentos, a relação ali E aí, a gente volta com o vídeo Não sei se vai filmar Vai filmar, mostrar o rolamento? Vamos A gente vai trocar o rolamento aqui, então E a relação aqui Rapaziada, colocamos aqui, ó O rolamento, a coroa, tudo Agora nós vamos montar na moto Tá? A parte do freio ali vai continuar a mesma Que tá boa A gente vai montar aqui na moto E vai partir pra parte da frente ali Tirar a folga do pedal do freio Então, bora lá montar na moto O pneuzinho, ó Cheio Como eu disse, a roda tá feia Mas É o que tem Foi ajeitado Rapaziada Bora trocar os amortecedores agora Amortecedorzinho, né? Vamos colocar ali os amortecedores de cofá E aí, motinho, hein? Depois nós vamos ver se nós conseguimos Por ar na pista do lado dos 160, rapaziada Pra ver se anda bem Todo mundo faz o 99 da cor dos 160, né? É Será que a gente volta com o músico do amortecedor trocado ali? Uma dica pra vocês Deixa um lado E tira só um lado, ó Que a moto não desce E agora nós vamos colocar o novo, ó Olha a diferença É o mesmo amortecedor, ó Olha a diferença de comprimento Tá certo? É o mesmo? Só que um é velho, outro é novo É Um é zero, pula a MC Olha lá, rapaziada A furação não bate Olha a diferença Tira o dedo do parafuso aí embaixo Olha ali, ó Olha a diferença Nossa, que deu De tanto quanto o amortecedor tava bom Só que no caso agora Eu acho que vai ter que tirar o doflado, não vai? Pra conseguir subir a moto Se eu for sair aqui, ela sobe Mas Rapaziada, eu vou ajudar ele por ali Já que eu volto com o vídeo Aí rapaziada, colocamos aqui de um lado Aí agora ele tá tirando ali uma buchinha do amortecedor Que ficou preso ali A gente já vai trocar aqui desse lado também Já mostra pra vocês como tá ficando Rapaziada Infelizmente, agora aqui na hora que eu tô editando o vídeo Eu vi que tá faltando a finalização do vídeo Então o vídeo vai ficando por aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no finalzinho, ó Tô editando ali O vídeo tá faltando um pedaço Tá acabando ali Nosso computador, rapaziada Meu computador aqui Ele tá com um problema Além de ser um computador muito antigo Ele tá rodando com o Windows 7 Aqui, vocês podem ver Aqui, ó Vou abrir ali o negócio pra vocês verem Pera aí Aí rapaziada, ó Tá rodando com o Windows 7 Certo? E o processador dele ali, ó É um Celeron G460 De dois núcleos, certo? Então é um computador muito antigo A gente leva muito tempo pra editar os vídeos Vídeos aí de oito minutos A gente demora três, quatro horas pra editar E ainda vai, tem que deixar a noite inteira exportando o vídeo Pra salvar em MP4 Que o computador é muito lento demais Tá? É um computador muito antigo, né? Ele não suporta Ele tá com o Windows 7 Porque ele não suporta um sistema mais novo Tá? E é só quatro gigas de RAM e tal Então a gente tá querendo montar Um computador melhor Um computador mais potente Pra gente conseguir editar vídeo Mas por enquanto tá difícil as condições Tá? E a gente vai se virando com esse computadorzinho Monitor pequenininho ali, ó Dezenove polegadas Aqui ó, dezenove Certo? Muito pequeno também Mas a gente vai montar um computador top Mas vamos voltar ao assunto do vídeo Dessa finalização Que é o nosso... Olha lá, tá vendo? Travou Travou Fechei a aba Tá travado Aí, destravou Agora a gente pode continuar editando Mas era só isso que eu queria mostrar pra vocês Que além desse problema de processador Que o computador é muito lerdo Ele tá perdendo arquivo Então é o meu HD que tá ruim na verdade Que ele perde alguns arquivos Então perdeu o vídeo Era um vídeo Porque aqui são cada divisão É um vídeo, certo? Aqui ó E um vídeo Um quadradinho desse Que era a finalização do vídeo Terminando ali Finalizando o vídeo Que a gente acabou perdendo Por causa do problema do computador Que às vezes do nada Ele desliga e perde os arquivos Que tá processando, entendeu? Mas é isso aí E a gente usa o Filmora E é uma versão mais antiga do Filmora Nem a mais recente Porque o computador não aguenta rodar A versão mais recente do Filmora Que é um programa leve Mas a gente vai montar um top aí Pra usar um editor mais top Mas então é isso aí Então rapaziada É isso foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado aí Infelizmente Acabou no meio o vídeo aí Parou no meio Mas vocês já sabem o final É só montar de volta Que a gente desmontou Colocar um amortecedorzinho novo Ficou top A moto viu A moto hoje Que eu tô editando esse vídeo A moto já foi embora Mas vocês ainda vão ver Os vídeos da continuação A moto ficou top O dono gostou Beleza Ainda tem novidade aí Pra moto A gente modificou umas coisinhas nela Mas é isso aí Então Ficou top Ficou macia a moto Porque ela não tinha estabilidade nenhuma Tava tudo seca A moto Ficou top Mas infelizmente O vídeo vai acabando por aqui Mas vocês vão ver A moto montada No próximo vídeo Porque aí a gente vai mexer ali Se eu não me engano A gente vai mexer na parte Do motor Algumas coisas Eu não sei qual vai ser o próximo vídeo ainda Mas Vocês vão ver No próximo vídeo O que a gente fez Como que ficou essa traseira Infelizmente O vídeo vai ser esse Beleza? Então Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreve no canal Pra ajudar a gente Chega logo aos 2 mil inscritos Valeu e nós Abraços E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo